Bom dia, bom dia, que bom você tá aqui, felicidade por ter você na minha vida mais um dia. Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a cigana que sempre está aí orando, pedindo pela tua felicidade todos os dias, pedindo pela abertura dos seus caminhos, que sua vida prospere mais a cada dia. A cada um de vocês eu desejo a Carta 34. Ela traz consigo a abundância, o amor. Ela te ensina a pureza do cristão. O peixe é o símbolo do cristianismo. Aqui na Europa, em vários países, principalmente os mais germânicos, que são os alemães, os ingleses, os holandeses, os belgas e até na França. Ah, eu acho que é em todos os países, não sei, mas a grande maioria sim. Não observei em todos, mas eu creio que sim. O peixe é o símbolo do cristianismo. Então, os cristãos colocam na parte de trás do carro, no para-choque, às vezes no vidro, mas normalmente no para-choque, o símbolo é um peixe. Significa que eles estão protegidos por nosso Senhor, Jesus Cristo, e que nele confiam. E é por isso que essa interpretação é minha, pessoal, que eu enfatizo tanto a Carta dos Peixes, porque ela traz consigo a abundância. Jesus Cristo é abundância. Sabe por quê? Porque é Ele que nos abençoa. É Ele que morreu por nós. É Ele que provou o maior amor dEle. Não me importa se você é católico, se você é... Aqui se diz, ou tu é católico ou cristão. Cristão, para eles, são os evangélicos, né? Protestantes. Eu mesma cresci na doutrina da Igreja Martin Luther, né? E aqui a família... Meu marido é judeu, então eles são sinagoga, né? Mas eles veem Jesus Cristo como o grande profeta. E para nós Ele é o Salvador. Então, só que meu marido, ele não é praticante, ele é ateu. Mas mesmo assim, ele tem respeito por Jesus. Jesus é aquele... é o cara, né? Aquele que te liberta. Quando parece que nada dá certo, quando parece que já foi, deu errado, você diz assim. O sangue de Jesus tem poder e você sente um alívio, uma coisa infinita. E hoje eu quero comemorar, desejar para você a Carta 34. Porque ela representa toda abundância. Quando falo dos sentimentos, homem, mulher, eu digo a Carta 34. Carta 34 mostra as emoções, a água, a profundidade, a limpeza, a pureza. Quando a Carta 34 fala se eu penso na saúde, gente, a água limpa tudo. É a recuperação da saúde. Quando eu falo do dinheiro, o peixe é abundância. Muitos lugares no mundo, onde não tem outra comida, eles sobrevivem da pesca. Inclusive, em muitos lugares, no norte do Brasil, por exemplo, as pessoas, não só os ricos, os pobres também, comem peixe com açaí. E por aí vai. Um peixinho frito, o saborear. Meu Deus, para a saúde, o peixe é incrível. O peixe é a vida, é a prosperidade. Então, quando no seu jogo sai a Carta 34, considere-se já um grande vitorioso. Eu abençoo a tua vida hoje com a Carta 34. Você aceita? Eu vou baixar a câmera. Você e eu juntos faremos aí a oração do Rouponopono. Essa é outra que eu recomendo sempre. O milagre da cura da ancestralidade. Tudo aquilo que meus parentes, pais, avós, ou até eu, nesta ou em outra vida, fizemos as nossas cagadinhas, sim, porque nós somos humanos, né? Que o perdão, o amor, o sentir muito, o se arrepender e a gratidão por ter aprendido a lição, transformam a nossa vida. Então, vem comigo para essa oração do Rouponopono. Essa aqui, em particular, foi elaborada pelo meu filhotinho Afonso, né? Afonso Henrique. E o Afonso, eu estava até conversando com ele. Eu quero que ele abra um canal para ele. Só que ele, o português, ele é pior que o meu, né? A gente tem um português quebrado. E ele foi alfabetizado na Europa. Ele não aprendeu a escrever. Ele até fala quase como eu, trocando muitas vezes, manual de escrever. Ele não sabe escrever em português. Então, eu falei para ele. Cria mesmo em holandês ou em inglês, que é perfeito, né? Ou em francês, que sempre vem. Vai ter quem vai ler as mensagens, quem vai ouvir. Porque as mensagens que ele traz é de tirar o chapéu. Até gostaria de falar para vocês desse meu filho. Ele é autista. Ele é esperta. E ele é uma pessoa muito especial. É o cara que tem equi, como falam no brasil, o QI, né? 142. Pouquíssimas pessoas atingem o nível conseguente de inteligência. E o curso que ele cursa na universidade é o curso do estudo das moléculas e das células cancerígenas. Onde a pesquisa que ele faz é para cura de câncer. Nesse momento, ele está envolvido em uma pesquisa de câncer. Quando está no quarto estágio. Quando os médicos já dizem que querem participar de uma pesquisa. Porque já não tem mais outra alternativa. É a única possibilidade de talvez ainda ter uma sobrevivência maior. E ele está muito envolvido. E assim, a perspectiva de que isso dê certo. Eles estão testando já em humanos, né? E a sobrevida é alta. E eu sou muito orgulhosa disso. Porque eu perdi meu pai, perdi minha mãe com câncer. E já perdi tanta gente com câncer. Que quando eu falo dos meus filhos, eu sou muito coruja. Eu me emociono quase só. Cada um deles é um orgulho para a mãe. Cada um na sua, né? E o Afonso, por ser autista. Mas o autista dele não é aquele autismo. Asperger. Quem sabe o que é autismo, sabe o que é um Asperger, né? E ele tem o dão da escrita. É ele o mais velho. O mais velho não é autista, mas também sabe escrever e tocar a alma da gente. Assim, de fazer até uma pedra chorar, né? E o Afonso também. E esse roponopono que nós estamos fazendo nesses 21 dias, na verdade, ele adaptou, né? Ele aprendeu a orar o roponopono comigo desde criança. Então, na verdade, ele escreveu da maneira dele o roponopono um pouco. Mas muitas coisas vocês vão ver em muitas orações do roponopono. Porque não tem como mudar uma oração totalmente, né? Mas ele acrescentou aquilo que ele sentiu necessidade. Então, é uma coisa que vem da alma dele. Espero que vocês gostem. Espero que vocês estejam gostando. E se as pessoas soubessem o milagre que o roponopono proporciona nas nossas vidas, elas nunca mais deixariam de fazer. Não pra eu quero conquistar fulano, vou fazer o roponopono. Não. Não é assim que funciona. O roponopono, ele limpa aquilo que você traz de uma outra vida ou que você fez nesta vida. Quando nós... Às vezes, eu até vi pessoas escreverem, por que eu vou fazer o roponopono? Eu não vou pedir perdão pra fulano. Não, não é pra fulano que você vai pedir perdão. Então, a tua consciência já tá dizendo que você tá devendo alguma coisa pra esse alguém. Porque o roponopono, você não coloca o nome de ninguém. Mas se você fizer o roponopono, toda pessoa, ela vem pra nossa vida, porque ela tem uma razão espiritual de vir pra nossa vida. Então, a partir do momento que nós fazemos o roponopono, nós estamos nos referindo a nos perdoar. Eu não tenho nada que perdoar. Tem sim. Você não sabe que vem. E ninguém tá aqui. Ninguém que esteja aqui na Terra é santo. Nem o Papa, nem o... Ninguém. Tá aqui é porque tem carma pra pagar, lições pra aprender. Por que que a vida é um aprendizado todos os dias? Então, quando você diz assim, eu sinto muito. Você diz que você se arrepende daquilo que você possa ter feito algum dia, em algum momento desta ou de outra vida. E quando você diz, me perdoe, me perdoe, cristal. Sabe, eu estou me perdoando pelo que eu fiz. Eu sinto muito que eu fiz isso. Então, eu estou pedindo, estou dizendo que eu estou me perdoando. Eu estou limpando aquilo. Eu peço perdão pra mim mesma. Eu te amo, significa. Eu te amo, cristal. Eu digo pra mim mesma, eu te amo. Porque eu tenho que me amar. E quando o meu subconsciente entender a força do amor que eu devo ter por mim mesma, eu nunca mais vou sofrer na vida. Porque eu me amo e eu reconheço. E eu me engarbonho e sinto muito pelas minhas falhas. Mas eu perdoo, porque eu sei que eu estou aqui pra aprender. E a partir do momento que eu aprender, eu sou grata. Então, eu digo, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo. Eu sou grata. Gratidão. Pra quem nunca havia, talvez, entendido o porquê do Ho'oponopono, esta é a mensagem do Ho'oponopono. Tá bom? Bora lá. Eu vou baixar a câmera e a gente segue juntos. Só vou descer lá que eu esqueci de pegar uma vela. Eu preciso pegar a vela e eu volto aqui e misturo as cartas com vocês. Pronto. Vamos lá com a nossa tiragem, o nosso Ho'oponopono, né? Que eu tanto falei. Vamos para a nossa oração do Ho'oponopono. E depois a gente faz a tiragem incrível. Hoje vai ser assim, um raio-x dos pensamentos, né? Da mente, do coração e da alma da pessoa. Você também quer saber o que ele traz nos pensamentos, o que sente no coração e o que não dá para mudar. O que está na linha do destino. Bora lá? Divino Criador, pai, mãe, filho em um, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Se eu, minha família, meus parentes e ancestrais ofendemos você, sua família, parentes e ancestrais em pensamentos, palavras, atos e ações, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Desde o início da nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que isso limpe, purifique, liberte e corte todas as lembranças, todos os bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute essas energias indesejadas em pura luz. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. E assim, nos libertamos com amor e gratidão de todas as conquistas passadas, presentes e futuras. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Nós agradecemos a todos os seres que nos ajudaram nesse processo de limpeza. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. E assim, pedimos a sua bênção, paz e amor em nossos relacionamentos e em nossas vidas. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em Um, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Pedimos que amor e harmonia prevaleçam em nossos corações e em nossos relacionamentos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que nossas palavras e ações sejam guiadas pelo amor e pela compaixão. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que possamos cultivar a paciência e a tolerância em nossas relações com os outros. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que possamos curar as feridas do passado e seguir em frente com confiança e gratidão. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Agradecemos por nos ajudar a liberar as emoções negativas e transformá-las em amor e gratidão. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que possamos viver em paz, harmonia e amor com todos os seres. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão. Vamos lá. Hoje nós vamos ver, fazer um raio-x desta pessoa, literalmente. O que ela traz no pensamento com relação a você, tá? É com relação a você. O que ela traz no pensamento, o que ela pensa, o que ela sente. Mas e aquilo que ela não pode mudar, que está na linha espiritual dela. Vamos lá, vamos descobrir? Sempre na energia nós podemos sentir aquilo que a pessoa, neste momento, vibra por nós, né? A vibração, ela não nega o sentimento. Ninguém pode estar de verdade se derretendo por alguém, se no fundo não tem um sentimento. Ninguém pode estar com ódio total, se ama, não. Então, é o momento explosivo da pessoa contra as explosões, alguma coisa. Mas, neste momento, esta pessoa vibra para você que escolheu a cigana do amor, a cigana cristal e a cigana do ouro. Ela vibra nesta energia, tá? O pensamento é algo muito forte. O que ela pensa conscientemente. Eu começo a tiragem, começo a transmutar as energias de todos vocês que estão assistindo o vídeo. Muitos de vocês, depois do vídeo, saem do vídeo, terminam de assistir o vídeo com sono leve, né? Vocês se sentem mais leve, vocês se sentem mais cheio de alegria, de fé. Muitos de vocês que assistem deixando a alma aberta, porque eu começo a bocejar, a soluçar. E, às vezes, quando é muito pesado, inclusive, a arrotar, tá? E, nessa situação aqui, eu estou bocejando muito. Então, eu estou transmutando as energias negativas de todos aqueles que assistem o vídeo. O verdadeiro pensamento. Aquilo que não tem como negar. Tem gente que consegue passar a mão no ombro, abraçar, dizer que ama, que adora, que não sei o quê, que não sei o quê. Vira as costas e dá-lhe uma facada, né? Ou seja, atrair. Então, aqui está o verdadeiro pensamento do ser de luz. A alma. Eu tenho tanto baralho que, às vezes, eu nunca sei qual usar, né? Mas eu amo meus baralhos. O momento transitório da alma. Às vezes, a gente está passando por um momento de karma. Às vezes, a gente está passando por um momento de cura. Às vezes, um momento de transição, de transmutação. Enfim, tem tudo a ver com a nossa missão. Aquilo que precisamos viver aqui na Terra. Por isso que não existe casamento perfeito. Não existe família perfeita. Sempre tem a ovelha negra, né? Que, na verdade, não é a ovelha negra que vem para fazer os outros refletirem. Porque ela mesma não tem aquela consciência daquilo que ela causa, a dor que ela causa. Muitas vezes, é um dos filhos na família que causa um sofrimento. Talvez um aprendizado mais lento na escola. Outros que se desviam para a droga ou para algum outro tipo de vício. Enfim, que diz assim, ah, é a ovelha negra da família. Não, não é que ela é a ovelha negra. Quem está sofrendo mais é a família que convive com ela, né? Que convive com essa pessoa. Então, o maior karma não é da pessoa que está passando. O maior karma é dos que convivem com ela. Que precisavam, que precisam aprender a ter compaixão e entender. Ah, mas é ruim mesmo, é ruim mesmo. Fulano é ruim mesmo. Pois é, ainda bem que a gente não é, né? Então, a gente, por merecimento, está passando por o sofrimento que o filho, às vezes, passa para a gente. Ou, então, alguém que tem algum problema. O problema de família é carmático, tá? Não é porque todos têm o mesmo tipo de criação. Um pai e uma mãe não criam um a ponderói e outro a chicotada, né? Então, é de merecimento. Mas, Cristal, então, você está dizendo que a gente não tem que aceitar coisa nenhuma. A gente tem que ter compaixão e dar a mão e puxar. E não fazer as vontades. Dar a mão e puxar, de vez em quando, significa também puxar a orelha, se for preciso. E se tiver que dar um bom tapa na bunda quando é criança, é bom começar de pequeno, porque depois é de menino que se torce o pepino. Cresceu, dançou, tá? Então, por isso que é fundamental que os pais devem saber criar seus filhos. Mas ele tem esse caráter, sim. Então, a gente tem que tentar amenizar. E para isso, nada melhor. Por exemplo, eu tenho três filhos. Três sangue diferentes, totalmente. Os dois mais velhos são adotivos e o menor é biológico, tá? Cada um teve a mesma educação, teve as mesmas oportunidades. Todos eles estão bem, mas cada um do seu jeito, né? Sempre tem aquele que te causa mais preocupação. E todos, né? Tem um que é mais negativo, dois que são totalmente leves, né? Não quer dizer que eu criei com mais negatividade. Isso ele traz dentro dele. Mas, graças a Deus, eu estou conseguindo, junto com o Ho'oponopono, transmutar tudo isso. Hoje, ele está um milhão de vezes melhor do que quando, né? É meu filho mais velho. Ele é muito protetor, é uma pessoa incrível, uma pessoa fantástica. Mas ele era muito triste, ele era muito deprimido. Ele não conseguia se expressar, ele não gostava de conviver com as pessoas. Ele é um ótimo profissional, pai igual, estou para ver outro. É um pai fantástico. Mas, com a sociedade, ele não gostava de se misturar. Eu gostava de ficar na dele e, né? Essas coisas assim. Mas, graças a Deus, tudo isso está sendo transmutado lentamente. Então, eu sempre, eu nunca culpei ele por ele ter esse distanciamento, né? Não querer se misturar, não querer ter muito contato comigo. Ele é um grudo, ele acha que é meu pai. Ele se bota no papel de pai, sendo que eu sou a mãe, né? Hoje está com 36 anos, mas sempre que, sempre ele acha que ele tem que cuidar de mim. Eu não posso, na opinião dele, ele tem que perguntar. Mãe, você foi no médico? Mãe, você fez isso? Mãe, você fez aquilo e me irrita, né? Então, eu sempre digo, está entre nós. Eu detesto quando as pessoas se preocupam demais comigo. Não gosto de dar problema para os outros. E ele é super protetor. Então, eu tinha que corrigir isso, porque isso ele faz no relacionamento, isso ele faz com a filha e faz comigo. É querer proteger demais. Sabe aquele filho que acha que se você olhar para mim de um jeito assim, ele já quer bater em você, porque olhou com desdém para a mãe? A mãe é uma santa, né? Ele que não saiba, né? Enfim, e eu para ele sou inquebrável. E para isso, se ele tiver que derrubar o mundo em volta dele, ele faz. E isso me juteava demais, me doía demais, porque ele comprava briga com quem nem eu tinha problema, né? Assim, briga, tipo, se distanciava. Não que ele vai lá e briga, mas ele se distancia, sabe? Ah, se viu como o fulano nem te valorizou. Nada a ver. Eu não sou nem uma santa, né? Mas ele traz isso dentro dele. Eu creio que ele foi meu pai numa outra geração. Hoje ele veio para mim com o filho adotivo, né? E quem tem a obrigação de proteger ele sempre fui, eu não, mas ele faz isso por mim. Então, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Quando, e os irmãos dizem, ah, ele é assim mesmo, né? Não liga, eu não ligo, mas dói. Porque ele briga com os irmãos, porque ele acha que um irmão veio me visitar. Se um dos irmãos não veio uma semana me visitar, ele fala, Você não valoriza a nossa mãe, porque ele é o pai. E não pode ser assim, né? Vamos trabalhar. Cigana do amor, cigana cristal e cigana do ouro. Pensamento, sentimento e ações. Creta, cristal, o que você falou tanto hoje? Gente, essa pessoa tem uma energia, o amor dela por você é infinito. É ligação espiritual, a carta 16, a espiritualidade maior. Que tipo de pensamento ela nutre sobre você? É por amor, aceite essa situação da pessoa que tudo sente. E perceba o amor, que o amor não precisa ser aquele que cativa e diz toda hora. Basta ter o cultivo para que a flor cresça em todo lado. Olha só, que coisa mais linda. Ou seja, é que eu estou traduzindo aqui, né? Estou lendo a carta como está. Essa pessoa, talvez seja uma pessoa que não fica o tempo todo dizendo que te ama. Engraçado que eu parece que falei do meu filho, mas eu com o meu filho não tenho esse relacionamento. É pai, mãe e filho mesmo, né? Mas é que mais ou menos isso que descreveu. A pessoa, ela se preocupa nos bastidores. Ela fica sempre querendo cuidar. Ela tem, nos pensamentos dela, você é uma joia rara. É uma pessoa que ela quer cuidar. Isso ela não precisa te dizer. Ela está ali. Ela está cuidando. Essa pessoa, quando ela ora, ela agradece por você. Ela pede proteção a Deus para você. É uma pessoa que tem um pensamento de proteção com relação a você. E tudo isso tem a ver com essa ligação. Muitos casais, muitos casais, eles foram em uma vida pai ou mãe do parceiro. Aí nessa geração, nessa vida se encontram e tem a ligação ainda dentro dela de proteger. Quando sai a carta do imperador, eu não falo na mensagem, mas muitas vezes eu penso, eu vejo, ou que foi um, por exemplo, se você foi uma pessoa importante, você tinha alguém que cuidava de você. Ou de repente você estava, num determinado momento da tua vida, você chegou aí para algum lugar onde você precisava de cuidados especiais. Ou você cuidou daquela pessoa, ou essa pessoa cuidou de você. A carta do urso na linha de e-mail me mostra muito isso. É alguém que está ali para te cuidar, para te proteger. E essa pessoa tem esse pensamento, tá? Ela não precisa ter consciência, mas você é aquela pessoa que ela gosta, tipo assim, está chovendo muito e ela sabe que você está num lugar e você precisa passar por um... Ela pensa, meu Deus, será que você chegou em casa? Está tudo bem. Nossa, fulano passa ali, será que está... Ela fica com esse tipo de pensamento. Ou, ai meu Deus, será que, sabe, está tudo seguro. Ela se preocupa, ela pode não te demonstrar, porque aqui fala que ela não demonstra, mas ela sempre está te protegendo em pensamento. Então, e aqui mostra a ligação de outra vida, a carta da estrela. Isso, então, significa que essa pessoa traz isso, esse cuidado por você, talvez como gratidão por você ter cuidado dela, ou o contrário. Talvez ela já te cuidava numa outra vida e agora ela continua com essa preocupação com você. Então, às vezes, nós nos apaixonamos por alguém e confundimos, né, as coisas. Ou tem que realmente ser assim. Na alma dela, essa pessoa é uma pessoa que tem uma intuição genial e ela... Isso é típico de duas almas gêmeas, tá? Ela intui o que você sente, ela consegue captar o teu pensamento e o teu sentimento. Mesmo que vocês estejam brigados, porque nesse plano, eu canso de dizer, a gente vem, e é óbvio, a gente esquece a memória anterior, a gente vem aqui com um propósito, a gente tem a oportunidade de crescer cada dia. Cabe a nós fazermos as coisas certas para que tudo vai crescendo conforme deve ser, tá? Pela direita ou pela esquerda, você chega no teu objetivo se você ficar na tua linha de pensamento, que deve ser a do bem, porque ninguém reencarna para fazer o mal. É aqui que a coisa muda às vezes, né? Muitas vezes. Então, aqui é incrível, vocês têm a ligação espiritual, essa pessoa, o pensamento dela é de um grande protetor e aqui fala que isso é típico de almas gêmeas, o sentir o outro. Então, aqui, gente, se você fizer o seguinte exercício de lei de atração, poderosa oração de cocriação, tudo está a seu alcance, mas não faça pedindo esse tipo de lei de atração, não é para pedir, eu quero fulano comigo, quero fulano comigo, quero fulano comigo, não. Eu quero fulano feliz, eu quero fulano feliz. Você está plantando isso e aí sim acontece, tá? Então, tem que saber fazer exercício de lei de atração para o tiro não sair pela culata, tá? Tem que ter muito cuidado. Aqui também vale a pena fazer a oração, a poderosa oração, o amor, que eu também vou colocar aqui. Lembrando que nós estamos sempre fazendo os sete raios solares. Essas duas saltaram. Olha só, olha, olha que incrível. Essa pessoa está sempre de olho e pensando em você, ou seja, sempre te cuidando de longe. O pensamento dela é de alguém preocupado. Ela sempre pensa em cortar tudo que está errado para te cuidar, para te proteger. O pensamento dela é típico de uma alma gêmea. Pode até ser que vocês dois estejam afastados, mas vem uma transformação. Aqui vem uma mudança muito grande. Para alguns já encerrou o ciclo e aí vem nova pessoa. Mas, independente de qualquer situação, é fim de um ciclo e entrada de um novo ciclo. Isso significa, digamos que você está há 15 anos lá sem ver a pessoa, a pessoa nunca mais te procurou. Mas, chega um momento que vocês vão se falar, vão se reencontrar. Mesmo que seja como amigos, porque são almas muito parceiras, vocês se reencontram. Em muitos casos, volta a ser uma história de amor. Em outros, apenas aquele amigo incrível que você gosta de abraçar e que você se sente protegido. É uma pessoa que te traz paz e quer paz e harmonia. É uma pessoa muito positiva para você. Sim, essa pessoa, em determinado momento, ela volta. Engraçado, né? Cristal não tinha tirado a carta. Em determinado momento, ela volta para a tua vida. Ela volta para você. Porque o afastamento entre vocês é temporário. As mudanças acontecem. Essa pessoa, por ela ser a tua alma gêmea, ela traz muita sorte, porque ela te conhece. A intuição desta alma gêmea que fala aqui, intuição, intuí-se, ela te conhece tão bem que ela vê, ela tem como intuição. Mas, na verdade, isso são feedbacks de uma outra vida, são déjà-bús de uma outra vida que ela pensa em você e ela lembra. Só que ela não tem consciência que isso aconteceu numa outra vida. Então, ela tem a sorte de te conhecer e te proteger à distância. Gente, que incrível essa tiragem da cigana do amor. E, ó, essa pessoa significa que quando vocês realmente se entenderem, acabam todos os problemas do mundo para vocês. Aí, sim, vocês cumpriram a missão do sofrimento, a cura. Porque acontece uma transmutação, vocês vencem todos os problemas. E aí que eu disse, em alguns casos, a pessoa volta a ser o parceiro ou a parceira de vida. Em outros casos, dependendo da missão de vocês numa outra vida, ela simplesmente volta e aquele abraço te protege, tá? Porque ao lado dela, essa pessoa significa para você proteção, segurança. Porque é isso que ela carrega no pensamento dela, proteger você. Essa pessoa representa a saúde física, mental e espiritual para você. Porque a cobra também é símbolo de farmácia, né? Cura. Um medicamento para a tua vida. Talvez, todo sofrimento, essa pessoa tenha uma capacidade incrível de transformar a sua situação. Quero pedir perdão pelo tanto que esse vídeo hoje é longo. Mas tinha coisa, a espiritualidade me usa para falar. Se você não gosta, não quer saber, só quer saber pensamento, sentimento e alma, não tem problema, você vem logo para os vex, tá? Até vou colocar isso no primeiro comentário fixado, não dá porque é oração. Então, na descrição até vou colocar isso. Ó, essa pessoa, você vai ter uma notícia muito boa. O cisne, a cigonha, significa boas notícias, tá? Essa pessoa está sempre te observando. O pensamento dela, você, aqui eu não vejo a maldade. Essa raposa aqui, aquela que está de olho, está sempre observando você. Sempre cuidando, pensando. Mas cristal, ele nem sabe. Pode estar na China e você, lá no sul do Brasil, que é qualquer lugar do mundo, ou na mesma cidade, ou na casa vizinha. Você pode não imaginar, mas o pensamento está junto, ali, presente, tá? É a notícia? O pensamento está ali, junto, presente, sempre. Vocês podem estar afastados, mas depois as coisas mudam. Essa pessoa sempre está, você deve ver isso. Isso faz parte da missão, da lição de vida de vocês, tá? Aqui você, tá? Mais uma vez, essa pessoa, você é o centro, mesmo que você seja o homem, você é o centro da vida dessa pessoa. Você, essa pessoa, tem um compromisso de alma, de proteção. E muitos, num determinado momento, aí, seguiram o livre-arbítrio e acabaram se afastando por N razões. O mundo traz muitas influências de onde você vive, do teu hábitat, né? Então, isso, às vezes, acaba fazendo com que você tome caminhos adversos. Mas o encontro de vocês será inevitável no futuro. Você ficará, você terá uma linda surpresa, porque essa pessoa vai te procurar e não vai demorar. Ela é o teu porto seguro. Ela é a cura da tua vida, a cura da tua alma, do teu físico e do teu sentimental. Essa pessoa, mesmo que vocês, talvez, nunca mais voltem a ter um relacionamento marido e mulher, ela é o teu porto seguro. Ela significa, talvez você se espelhe nela, ou ele se espelha em você, ou vice-versa, entendeu? É, assim, o espelho da vida mesmo, sabe? Espero que vocês tenham gostado. Perdoem-me pela extensão desse vídeo. Mil perdoem-se, peço mais uma vez, mas... Como dizem, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se eu passei isso, essas mensagens longas, se eu acabei falando do meu filho, se eu acabei falando que vocês não queriam ouvir, é porque pra alguém que está vendo esse vídeo, precisava ouvir isso, precisava saber disso que eu disse, tá? É apenas... Faço parte, tá? A energia dessa pessoa com relação a você é a energia da lua. Essa pessoa é uma pessoa sonhadora, é aquela pessoa... Deixa eu fechar os olhos. Essa pessoa, muitas vezes, quando ela está só, quando ela está no momento íntimo dela, ela vaga, ela vagueia pelos sonhos, ela passeia em campos, ela anda de mãos dadas na areia, ela dorme agarradinha a você, o pensamento dela, a magia do pensamento dela atrai você. Pra você, eu peço que você faça, além dos raios solares, a oração da cocriação, que é o primeiro link, porque aqui fala muito do cocriar, essa pessoa cocria muito com relação a você. Faça você do mesmo jeito e as almas se juntam, tá? O pensamento, a linha do pensamento dela sobre você é... A sua exuberância me provoca, me excita. Com você, eu quero sempre mais. Eu não disse... Essa pessoa deixa-se levar pelos pensamentos. Ela vagueia, ela te toca, ela te acaricia. Eu vejo pessoas andando de mãos dadas num campo de flores amarelas. É como se fosse... É como se chama aquela planta... É uma plantação... É uma plantação... Não é trigo saraceno, é aquele outro... Eu vejo uma plantação amarela, gigante, e duas pessoas... A mulher usa um chapéu e uma roupa típica de uma outra vida. E o homem também, roupas típicas de um chapéu, aquela calça com suspensório meia dobrada embaixo. Aquela planta... Tem muito... Não sei o nome dela agora. Mas eu vejo vocês passeando. Essa pessoa muito feliz passeando com você. Mas eu também vejo num determinado momento um mar doce e suave. E vocês andando na brisa, com o vento, chacoalhando. E sempre com roupas de épocas. Eu também vejo pessoas... Eu vejo alguém deitado. Eu vejo um homem deitado com as mãos embaixo da cabeça. Os pés levemente cruzados. Vou tentar mostrar aqui pra vocês o que eu vejo. O homem deitado e os pés levemente cruzados. E um leve sorriso no rosto. É assim que essa pessoa aqui pensa em vocês, tá? Essa pessoa traz na alma a liberdade da aceitação, do querer mais. Do imaginar... Olha, eu não disse essa posição, sabe? Só que aqui não tá com a mão abaixo. Mas assim, recebendo a brisa. Olha quanta luz, quanta cura, quanta transmutação na vida dessa pessoa com relação a você. Vamos lá, cigana cristal, pensamento, o coração, né? E a alma dessa pessoa. Deixa o teu comentário aí se o primeiro deck, segundo deck ou o terceiro deck fecharam com você. Se você é novo... Ou pra onde isso é aqui? Urso. Mas não é na linha de e-mail, tem um significado. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, acione o sininho em todas e receba a notificação. Sempre que novos vídeos forem para o ar, essa carta virou a pegar a lua. Essa pessoa aqui significa paixão, o desejo de ter você. É uma pessoa que sonha em ter você, quer te amar. Só pra completar as energias dos oráculos, né? Incrível. Quanto desejo, quanta paixão. A carne, a fome de você. Essa pessoa quer muito estar com você. Você terá uma notícia. A tua colheita vai ser muito farta ao lado dessa pessoa. Eu vejo novidades. Essa pessoa, inclusive, sonha em ter família com você. Cegonha, colheita farta e a criança. Ah, mas nós estamos separados. Sim, eu sei, porque a foice, ela poda pra depois escolher. Vai ser farto. Olha como essa pessoa é feliz quando ela sonha. Essa pessoa sonha acordada com você. Literalmente. As cenas que eu descrevi pra você estão aqui. No sorriso, na suavidade e na beleza dessa criatura. Essa pessoa pensa muito em sexualidade. Ela tem um desejo por você que é uma loucura. Olha o pensamento dela cair. Nossa, ela pensa muito em você. Cristal, mas faz muito tempo. Ele não quer nem saber de mim. Ela não fala comigo. Me bloqueou. Não interessa o que fez. Isso é o físico. Mas isso aqui que conta. É a ligação espiritual. A carta das estrelas. E a própria espiritualidade trará essa pessoa pra você. Novamente. Novidades. A estrela. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa que tem fé. Você ora. Você faz exercício de lei de atração. E você acredita. Logo, a tua mente joga pro subconsciente e acontece. O livro fechado. Você está tendo a oportunidade de escrever uma nova história na sua vida. A sorte está ao seu lado. Você é uma pessoa muito próspera quando ela se liga a você. Olha aqui. Aqui promete uma colheita. A árvore da vida de vocês foi podada. O outono chegou. E logo o inverno adormência. E em seguida a primavera brota. E a colheita lá no verão será incrível. Pode acreditar. Esse homem ou mulher não tira você dos pensamentos. Sonha ou cria. A árvore apenas foi podada. Mas ela virá robusta. Cada mês mais forte. Por que a gente poda uma árvore? Para ela se fortificar. E então as mudanças acontecem. A pessoa volta. Aqui tem uma raposa e a estrela. Não pense você que o universo não vê. O teu sofrimento. O universo entende você. Então continue acreditando, orando, que vai dar certo. A tua alma gêmea te fará muito feliz. Continue sonhando. Leve em pensamentos tudo aquilo que você quer ter para você. E aí eu vou te contar uma coisa. Se tudo isso é mostrado e a pessoa realmente decidir seguir um outro caminho. É apenas uma poda. Porque uma colheita farta espera por você. De repente até com outra pessoa. Mas com certeza essa pessoa volta para a tua vida. Por mais difícil que seja, não é impossível. A gente pode vencer todas as batalhas. A gente vence os obstáculos. E a gente aprende a lição. E aí a gente cumpre a missão. Afinal, a gente é forte e feito um imperador. E essa pessoa, ela pensa muito em você. Porque essa pessoa, olha, ela nunca sentiu com ninguém na vida o prazer que ela sente pensando em você. O pensamento dela é você. O cuidado, tudo. Essa pessoa, nossa. Deixa eu ver aqui. Você realmente enlouquece essa pessoa. A tua exuberância provoca ela. Ela se excita. Ela quer estar sempre mais. Ela quer mais, mais, mais. Porque ela te deseja demais, tá? Então, aqui é isso. Mas existe amor? A carta da árvore responde que sim. E não é pouco. Aqui, essa pessoa é uma pessoa muito sonhadora. Gente, saiu tudo sobre fantasias, cocriação, paixão, ligação espiritual. Enfim, pensamento. É uma pessoa malanda. É aquela pessoa que, ai, ai. Essa pessoa aperta os olhos e sente você tocando ela, tá? Se é isso que você se pergunta, é. Então, se é que essas ciganas lindas responderam, esses ciganos lindos responderam, na virada, pra confirmar, a cigana cristal te manda a carta da árvore. Deixa, deixa aí o teu comentário, ofereça qualquer coisa pra eles aqui no canal, nos comentários. Deixa qualquer coisa aí que eles vendiguem o que é que saiu outro. Pra essa pessoa aqui, a energia dessa pessoa com relação a você é a carta da justiça. Essa pessoa, ela muitas vezes, se vocês não estão bem, ela adapta a sua situação. Caso vocês não estejam bem, ela sente uma certa culpa com relação a isso, porque ela sabe onde ela errou e ela sabe que é de merecimento. Agora, se vocês estão bem, ela é muito grata também, porque ela sabe que é uma colheita merecida, porque ela luta por você. Essa pessoa tem medo da intimidade, a intimidade a impede de amar, amar também é ter coragem para se entregar. Essa pessoa, como eu disse, ela sente muita coisa como culpa, então ela tem medo de se entregar e tem medo de se machucar. Essa pessoa aqui, ela já sofreu por muita coisa. A partir do momento que eu penso que tenho medo, não quero amar, é porque já estou amando. Porque enquanto eu estou com alguém e simplesmente curto, tudo certo. Apenas estou aí pra curtir. A partir do momento que eu digo, ou não posso me entregar, já era. Não existe meia virgem, tá? Ou, ou, não existe meia grávida. Grávida, essa pessoa está apaixonada por você, só que ela se protege contra esse sentimento. A alma, ah! Essa pessoa segura o sentimento, pode ver que ela bota uma grade na frente do coração. É algo que ela viveu, ou nesta, ou numa outra vida, que a machucou muito no amor. Então, ela tem medo, ela protege, ela bota uma grade nos sentimentos. Gostou? É mole ou quer mais? Gente, as cartas são incríveis. Vai me dizer que tiragem de carta não é 100%. Pelo amor de Deus, é muito. O homem, essa pessoa é uma pessoa extremamente desconfiada. O homem, que é a raposa, ele olha, ele observa, ele tem medo. Sabe, a raposa, ela fica, quem já morou em fazenda, ou lê sobre terra, ou coisa assim, animais. Sabe que a raposa é um animal que fica ali cuidando do galinheiro pra atacar as galinhas de noite, né? Esse aqui é assim, ele fica ali na espreita. Mas ele tem medo de se expor. Mas quando ataca, é certeiro. Ó, os caminhos estão abertos aqui. Ela tem medo de se entregar. Ela bloqueia, ela observa, ela mais observa do que age. Ela é uma pessoa muito precavida, tá? Que ela tem medo de perder a razão. É uma pessoa que sofre com isso, sabia? Ela já, ela tem medo de não, de se entregar. A carta 34, é uma carta incrível, fantástica. No início do vídeo, eu falei o que que é a carta 34. Se você não viu, dá uma olhada. O vídeo, realmente, peço perdão pelo vídeo ser longo, né? Mas eu tinha que passar essas coisas. E a espiritualidade sabe por que que eu tenho que fazer isso. Então, na tiragem, vem automaticamente as respostas pro início do vídeo, né? Aqui fala da carta 34. Essa pessoa, ela tanto quer proteger algo, ela teve aqui um prejuízo emocional e, inclusive, financeira com relação a alguém com quem essa pessoa se envolveu em algum momento dessa ou de outra vida, tá? Então, você, talvez você saiba que dessa pessoa, se é uma pessoa que já teve uma ex, um ex, que abusaram dessa pessoa emocional e financeiramente. Então, ela é muito desconfiada, ela sempre vai observar. E pra entrar na vida dela, não é qualquer pessoa que vai conseguir. Mas, aqui tem mudanças. Essa carta, a bênção desta carta vai conseguir. É só avisar a dor dessa pessoa. Definitivamente, a chegada da tua pessoa na vida dessa pessoa veio pra mostrar a ela que o amor pode ser de verdade. Que nem todo mundo que se aproxima da gente é interesseiro. E, então, ela começa a ver que, até o lado, ela pode prosperar e pode ter estabilidade física e emocional. Ela vence as batalhas e as dores dela. E ela ousa começar a sonhar. Ela começa a se entregar novamente. Então, é isso aí, né? Ela repreende, mas num determinado momento, as mudanças acontecem, provavelmente através da fé. Talvez seja muito importante, realmente, falei tanto do Ho'oponopono, que você faça o Ho'oponopono, porque, se é pra você, vai servir pra pessoa, obviamente. Ela passa por essa transmutação, as coisas, o caminho dela toma um outro rumo, e ela começa a adquirir mais segurança com relação a você. e ela vence e começa a ter sonhos, sonhar, querer viver. A lua e o chicote, aqui é como se houvesse uma magia que estará sendo vencida. Talvez, em algum momento, essa pessoa tenha sido prejudicada mesmo por alguém, nesta ou em outra vida, alguém que, inclusive, amarrou. Então, faça o Ho'oponopono, porque quando a pessoa tem trabalho de amarração, ela não consegue prosperar na vida, tá? Então, o Ho'oponopono é, meu Deus do céu, é, ó. Você não sabe como funciona o Ho'oponopono? Olha o vídeo desde o início, que você vai entender. Nossa, aqui, essa tiragem aí, que eu gostei bastante. Cristal, que tipo de oração eu devo fazer aqui? A oração da Nossa Senhora desatadora dos nós. É. O terceiro link aqui, você vai ver. Porque você vai conseguir fazer essa pessoa crescer e prosperar. Mais uma vez, a carta 34. Essa pessoa precisa ser curada de algo que aconteceu. E é tão forte que vocês dois têm ligação de chamas gêmeas, tá? A limpeza, o sol, curando tudo o que está amarrando essa pessoa. Aqui, o encontro, né? O encontro de vocês serviu pra curar, pra limpar a energia dessa pessoa. Daqui pra frente, ela terá vida nova. Ela vai parar de sofrer. Ela conseguirá se sentir em paz novamente. Os caminhos dela vão se abrir, porque você vai estar fazendo a oração de Nossa Senhora desatadora dos nós. Uma nova fase vem. Um ciclo fica pra trás. A pessoa estará libertada e ela virá ao teu encontro. Ela virá ao teu encontro e eu virei a carta da mulher, né? Então, essa é a situação dessa tiragem. Que Deus te abençoe. Te vejo hoje à tarde, num short. Trazendo uma mensagem positiva pra sua vida. Ob tchau!